Fudido! Não! 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 Tá de novo, espera alguma coisa? Acho que o... Acho que o... Acho que o Salomão tá pensando, eu tenho medo dele, tá vendo? Só que eu sou mau! Sou fudido, mas é tipo... Ele tá fazendo cena dele. Ele tá mappa-pata, tá vendo? Tá mappa-pata. Mas é... Eu vou dar no bonoso, o bonoso tem alguns que... Não, o que eu tenho aqui não é de romper, Salomão. Não é de romper. Eu tenho aqui algumas barras que eu escrevi. Mesmo barras, família. Não somos nada muito do que... Seja bem-vindo ao cobaia, Rei Salomão. Eu sou bondoso, único humorista com mil e criação. O meu freestyle é de momento, as pessoas estão a pensar que é anedota. O meu professor da universidade tá construindo uma casa com bloco de nota. Pra me matar? Pra me matar! Mas então... Esse é um projeto muito fixe, só tem princípio. Nunca estamos a encontrar o fim. Todo mundo que tá aqui fica um sério. Ninguém treme, porque aqui ninguém é deim. Vamos suculentar. Vamos suculentar. Tudo que eu falo aqui hoje, ninguém acredita. Tem mentira. Eu vou ter fizes os baixos e os altos, para piquer e manter com a Shakira. Vamos, 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 vamos continuar, vamos continuar. Eu sou aquele tipo de feiticeiro pra Congo, só vou de noite, quando tá fazendo o beresolico. Magita, Magita, Magita. Ele me instigou também. Ele me manda a uma também. Para ele mandar a uma, né? Ele me manda a uma também. Família, silêncio. Não preparei o quê? Para ele mandar... Vou lhe mandar mesmo, né? É, 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 é. Estamos aqui nesse momento com o rei Salomão. Da Bíblia, ele tinha a boa de dama, ele só tem o boa de cão. Tá mostrando que estamos fazendo um improviso fudido, fêmea de improviso, improvisada. Vê, ele é rei, mas nossa calça tá em dia, do rei tá rasgada. Vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar. E a rei! Não tô entendendo se o rei da China ou o rei da Nigéria. Só falar do teu calçado, vai falar, não, esse humorista é morreira. Geralmente, a maior parte do rapper gosta muito de meter casaco. Só que eles esqueceram que quem mete casaco no São Pedro da Barra, eles chamam de mbaco. Estamos aqui a fazer um freestyle no dia das mentiras, todo mundo tá com o Iaco, o barra tá evoluindo, o pessoal tá a gostar, todo mundo tá a ver aqui, quem pagou quinhenta, quem pediu desconto, mas o mbaco tá a sair bem. Já confinei com toda a minha estropa, eu e o colo, eu e o tui, pra não roubar todo o dinheiro do rei Salomão, só vamos deixar com uma moeda de cem. Porque segundo o colo, a quem tem cem no táxi, fica muito humilde. Salomão, ele é que falou.